O produtor de horta tem um grande desafio há alguns anos. O insumo está cada vez mais caro, o clima está fazendo a produção da olericultura ficar muito difícil. O inverno, que antes a gente tinha um controle de pragas natural, hoje está calor, as pragas estão pegando. No verão, o calor está demais, a gente tem uma dificuldade muito grande. Então, hoje a gente precisa de alguns tratos culturais ou mesmo de alguma tecnologia, como uma irrigação melhor ou um sombrite, para que esse agricultor possa realmente estar no mercado. Claro, com a pandemia, essa situação que já não estava fácil, se potencializou muito. E o agricultor pode se superar, como alguns exemplos que a gente vai ver hoje. Antes da pandemia, a gente vendia para as escolas, né? Por causa da pandemia, a escola parou de pedir, né? E a gente já tinha toda a explantação nossa. A gente estava perdendo muito, porque a escola não pedia mais. Sebrae, junto com o Marcelo, ele indicou para a gente estar vendendo de porta em porta, né? A gente começou a divulgar pelo Face. E hoje, tanta clientela que nós temos, a gente nem divulga mais no Face. A gente só pelo WhatsApp já tem os clientes certos. E um indica o outro. Com o Marcelo, eu aprendi a ter planejamento das culturas. Porque a gente plantava, esperava acabar, daí o nosso cliente ficava sem. Daí, hoje, não. A gente faz o planejamento certinho. Uma vez por semana, a gente planta as mudinhas, encomenda as mudas. Ensinou como manejar elas. A gente teve um... O Marcelo ajudou muito nós aqui. Procurem no Sebrae, que a ajuda do Sebrae é muito importante para a gente, viu? Então, aqui eu trabalho com hortaliças. As hortaliças são destinadas à merenda escolar e supermercados da região. Quando chegou o coronavírus, parou as aulas. Acabaram por completo, né? E começou a ter entrega de kit de cesta para as famílias. Minha renda caiu, em relação à merenda escolar, 95%. Foi onde eu tive que buscar uma outra alternativa. Então, a gente já vinha sendo orientado a buscar outros canais. Caso acontecesse alguma coisa, a gente perdesse um cliente ou tivesse concorrência de alguém. Foi isso que a gente fez. A gente saiu buscando supermercados. A princípio e depois estamos estudando delivery também, para tentar suprir essa carência. Agora, a gente está visando o ano que vem, quando voltar a merenda escolar e supermercado, nós vamos, de novo, voltar a contratar um funcionário para manter a estrutura, não deixar cair a produção e, quem sabe, até contratar um segundo funcionário também. O Empretec fez toda a diferença. Eu cheguei no Empretec achando que sabia trabalhar. E o Empretec me mostrou que eu poderia melhorar infinitamente a minha maneira de trabalhar em todos os aspectos, desde planejamento a faturamento. Antes de fazer o Empretec, eu estava passando por uma dificuldade na minha empresa. Hoje, o meu faturamento aumentou três vezes. Abriu meus olhos para tudo o que estava acontecendo em volta aí, tudo o que eu estava perdendo, toda a chance que eu estava deixando de aproveitar, por achar que estava no caminho certo. Quando chegou a pandemia, saiu um boato que a feira ia parar. Foi um choque para a gente. Eu fui procurar o secretário da agricultura e conversei. Mandei mensagem para ele e falou assim, não, a gente não vai parar porque a gente sabe da produção de vocês e não vai ter o que fazer. Então, vocês vão manter. Claro que tiveram algumas exigências, como o uso de álcool gel, máscara, cartazes, informativo. Então, hoje eu tenho bastante cliente que não quer ir na banca com medo. Então, eles me passam o pedido por telefone. Eu já deixo separado e eles chegam só para pegar. Você estava acostumado num ritmo, né? E, de repente, tudo mudou. A gente tem um monte de regras para se adaptar, né? Eu vim conhecer o Sebrae em maio do ano passado. E que, na verdade, o Sebrae de maio para cá, que eu conheci, para esse ano, ele teve uma transformação na minha produção gigantesca, né? Porque, assim, eu trabalhava com poucas folhas, mais legumes. Eu sabia trabalhar? Todo mundo sabe. Só que você ter a técnica de trabalho é diferente. Porque, quando você faz um planejamento de safra, você segue ele, a coisa flui. E foi isso que fez. O meu crescimento, na verdade, pela análise que a gente fez, foi de 324% a minha renda. Então, eu só tenho que dizer que, para mim, o Sebrae foi 100%, né? 100% não, né? Foi 324%. E foi 324%. Legenda Adriana Zanotto